DJM, o máximo ainda louco Então não liga Enfim galera, vamos lá Deixa eu ver aqui se não tem uma munição aqui Porque essa arma aqui é muito podra Eu acabei perdendo o save do jogo Tive que pegar o capítulo de novo Mas enfim Aqui achei outra arma Essa aqui parece ser uma boa É, acho que é Beleza então Seguinte Vamos lá Aqui a gente vai ter que pular de novo Beleza Fiquem visíveis aqui Se quiserem Aqui vai ter um carinha ali na frente Pra gente te matar Por enquanto só esse aqui Então tá de boa né O primeiro de muitos Beleza Então é isso Olha que chato Esses caras aqui são muito chatos Mano Não faz ideia velho Enfim Beleza É Que arma que é essa aqui Não eu não quero Eu vou ficar com a minha mesmo Porque essa aqui é foda Beleza Então é isso Vamos lá galera Blogdeja também Para dar uso de jogos Beleza Qualquer console você encontra lá Enfim Seja download por partes Ou por torrente Você que baixa por torrente Ou por partes Também você escolhe Beleza E na maioria dos jogos A gente Eu estou disponibilizando Pelo Mega Float Ou falha o certo Vocês que escolhem Beleza Então tá Beleza então Aqui a gente vai abrir A ajuda tática Beleza Porque vai ter uns pontinhos Para a gente marcar Mas Eu acho que eu vou usar Só um deles É A gente tem que escolher Mas Enfim Eu vou usar só um Nem adianta marcar os outros Beleza Vamos ver o que tem aqui Tem um notch ali Dois E mais nada Estou precisando de um notch Alguém me dá um notch Por favor Vou ter que comprar um Eu acho Beleza Aqui É o seguinte Fica por aqui um pouquinho Que daí vai sumir Aquele objetivo Vai aparecer o outro lá no fundo Vocês estão vendo né Porque aí a gente vai ter que lá Desativar o negócio Beleza Vamos lá Lembrando galera Eu estou tentando terminar O Kars 2 bem rápido agora Vou estar postando vídeos enormes O tempo Porque eu acho que eu vou fazer O Drive San Francisco Escolham aí Beleza Já que eu fiz o Paralel Lines Eu faço o Eu vou continuar sempre Pode ser Vamos ver Pode aqui Eu não sei ainda tá Eu pensei no Drive San Francisco Porque sei lá Eu joguei ontem Baixei aqui Foi um sofrimento Baixar por partes Que eu odeio baixar por partes O Torrente ainda tá lento Porque é jogo novo Então é complicado Só que Eu não sei cara Eu gostei do jogo assim Embora seja A maioria do pessoal Não gostou Assim como o Kars 2 Mas eu não sei Talvez eu faça ele É a opinião de vocês Que vale Não é a minha né Eu faço o que vocês gostam É o jogo que vocês quiserem Beleza Então Eu fiquei entre o Prototype O O Dead Space 2 Ou o Drive San Francisco Aí vai de vocês É os jogos que eu posso tá fazendo Se você Tiver um jogo Que Que você acha que eu Que eu posso fazer Fala aí que eu Posso Sei lá Conhecer o jogo Quem sabe o baixo Enfim Só que tem que ser pra PC Beleza Então tá Ali era só desativar aquele negócio Beleza Já desativei E a gente vai lá Correr num outro lado Lá pra desativar o outro Enfim Moleza Desculpa Narrar vídeo de manhã É foda mesmo Tenso Ok Galera Essa semana Eu não tenho aula Ok Então eu vou tá Totalmente livre Essa semana Vou tá Fazendo o vídeo Então fica bom Porque essa semana Eu não tenho nada Nada de aula mesmo Nem vou ir Tem lá Semana acadêmica E tal Tem palestra E palestra Não tem aula Enfim Então manda um abraço E pro pessoal Que não gosta de palestra É tudo lixo É tudo lixo Enfim Vem aqui Desativou o outro Beleza E Assim que desativar Esse aqui Opa Tem uma bazuca Não posso Pra pegar Tô cheio Vai ter um Gogobar lá na frente A gente pode matar ele Com uma bazuca lá Vem aqui Pegar esse aqui Tá bom Aí Se vocês quiserem Vocês voltam Beleza Vê que pula Acho que é meio complicado Voltar Acho que eu Nem recomendo Vocês voltarem Beleza É meio Sei lá Meio chato Ok Vídeo enorme Vamos ver até o fim Vamos ver se vocês encaram Challenge accepted Beleza Vem aqui Aqui tem munição Pegar pega Tem arma também Vem aqui Entra nessa porta Ok Entrou o inferno Agora Beleza Sobe aqui E vejam agora Como o fogo Do Kras 2 É foda Olha só Dá uma ligada Fodástico O fogo do Kras 2 Curti mesmo Ok Checkpoint Vem aqui Passa aqui É que é fácil perder Aqui dentro Moleza Se perder Mas enfim Só vendo Por onde estou indo Que eu já Vocês já Sabem Pronto Aqui Vem aqui Pula Ativa o modo armadura Para pular E beleza Vamos lá É O objetivo está lá embaixo Vamos descer por aqui 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 é o seguinte Galera A gente vai ter que esvaziar O local Ou seja Vai estar cheio Desses carinhas chatos Aqui Esses ETs Metidos a gostosões E a gente vai ter que meter bala neles E acabar com todos Tá bom Para a gente conseguir com a missão Vamos lá Vamos lá Como o primeiro Quase levei dele já Olha Acabam Reloading ali E acabam morrendo Sempre de olho no pozinho Que eles não deixaram Ok Continua tirando neles Bom galera Eu vou estar fazendo um convite Para vocês aqui Ok Vocês sabem Que domingo Tem shows Do System of the Zone No Rock in Rio E do Guns Então é o seguinte Quem quiser Quem é fã deles Ou só do Soul Ou do Guns Não faz Domingo vai ser o show No blog DejaTemem.com Tem um chat Que a gente vai Ver o show E comentar Ficar comentando Lá falando do show e tal Quem quiser ir lá Vai lá Domingo dia 2 Próximo domingo Às 22 horas É por aí Beleza Porque às 22h20 Começa o show Do Soul Aí Já começa aqueles comentários E tal Quem quiser ir lá Pode ir Beleza Então eu convitei para vocês Ok Então tá Eu tô narrando meio estranho Hoje cara Eu tô me sentindo estranho Eu tô com o nariz trancado E eu acordei agora há pouco E Fica foda Atento Vamos ver Tem um novo módulo aqui Para a gente comprar Estão quase todos liberados já Compre e ativem Eu sempre fico Não Ele ficou ativado Eu sempre fico Na dúvida Se ele ficou ativado Ou não É Acho que tá certo Ok Vamos lá Seguinte Eles vão estar esperando a gente aqui Só ir segui-las Ok A galera tá pedindo o vídeo do versus Ok Então aguardem aí Tá foda Ultimamente gravar Porque Sei lá Os caras Saem da partida Quando a gente tá ganhando Não saco E aí tem coragem de chamar a gente de noob Ou disse que a net caiu Aquela coisa toda Mas enfim Coisa de Agora dessa eu gravo mais um aí E posto aí no meu canal Ok Hoje é o vídeo dos avisos Projeto Tem munição Mais um avisinho aí Aqui você pode utilizar Essa poltronjenta aqui Ok Mais um aviso Quem Quer saber editar vídeo De Sony Vegas Pro 10 Mas não sabe No canal blog De JTM Tem um monte de tutoriais Do Sony Vegas Quando eu tiver tempo Vou fazer mais Eu tô ensinando Tudo que eu sei Do Sony Vegas Eu tô colocando lá Tô postando tudo bonitinho Pro pessoal Manjar também Então se você quer Pra ainda fazer uma intro Foda Quer fazer uma edição Bacana Veja aqueles vídeos Que tem dicas Pra caralho lá Então se você quer Manjar de Sony Vegas Pro 10 Só dá uma olhada Naqueles vídeos lá Que eu garanto que você vai Ter um conhecimento a mais Bem Um conhecimento bem grande Ok Tô ensinando tudo lá Dá uma passadinha lá Então E dá uma Uma olhadinha Ok Beleza Esse dia que eu falei Do canal blog De JTM É No outro dia Veio uns Uns 50 comias de amigos Bastante gente viu mesmo Então pra você Que ainda não viu Dá uma olhada Ok Vamos lá Ajuda tática aqui É usar aquela Metranca E munição Merda O Google Boy Vai vindo daqui a pouco Então vamos lá Coro pra cá Subo aqui E Venham aqui nessa Ponto nojento Aí a gente vai matar Os carinhas que vão vindo Aqui os pequenos Porque o Google Boy É meio grande E matar Isso aqui realmente Acho que não é muito Aconselhado Ok Você pode estar saindo daqui Por causa que já apareceu O meu objetivo lá Opa Tem o C4 Pegue o C4 Sempre pegue o C4 Sempre útil Ok Vamos lá Entrem aqui É Buscar munição Que pudro Que merda Beleza Vamos lá Entra aqui nesse túnel Túnel muito louco Aqui Marca Beleza Isso aqui está aparecendo No começo do jogo Aqui a gente entra Bem parecido mesmo Para de falar E me deixa passar Cara chato Beleza É Esse carinha aqui Ele vai trazer a gente Para cá Então Seguinte Só espera um minutinho Que já Aí Já aparece o objetivo Ok Vim aqui e saio Agora o Google Boy Vai estar ali Acho que Não sei se ele está ali Já Acho que está Enfim Ajuda a tática Que você vai marcar Ajuda a tática Não é obrigatória É opcional Ajuda para ajudar Pouca ajuda Mas Enfim O Google Boy Não está ali Então vamos matar Os carinhas que estão aqui Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Opa Opa Já me viram Aqui Já me viram Acho melhor Não me esconder Vou encarar Esse filho Olha O problema Foi o cara Nossa O que é isso Beleza Olha Vamos Ah não Velho Eu não Vou matar Aqui Eu não vou gravar De novo Se for Mata Esse carinha ali Pega o pozinho E agora Pela primeira vez O caralho Do Google Boy Vai deixar pontos Para nós Esses Nano-catalizadores Até que enfim Estava demorando A gente vai matar Ele Ele vai deixar Eu me surpreendi Quando vi isso Porque Sei lá Velho Gratificante Enfim Eu acho Que ele já veio Peguem Peguem A bazuca De vocês Cadê Bate ele O que quiser Eu prefiro A bazuca Ele está lutando Com o carinha ali Ele acha que vai ter chance Otário E posicione-se Meio longe Porque esses caras Pés Podem levar na cara Atira Morreu Só um Não sei Se é porque o carinha O meu amigo Ficou atirando nele Mas com um não morreu E deixou Nano-catalizador Isso é bom demais Enfim De munição E eu vou ficando por aqui Galera Através do vídeo Olha aí É só ativar ali Um bagulho ali Abrir a porta E Opa Sai mano Que isso Estou atropelado aqui Caralho E Subam Nessa bicheira aqui Acabou a missão Eu vou ficando por aqui Galera Através do vídeo Blog Deja Também Da luz De jogos E Programas de edição Como Sony Vegas Adobe Premiere Effects Entre outros Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo Se eu demorar É porque não tem tempo Ok galera Um abraço pra vocês Falou Fui